Ela não quer trabalhador A Cássio Cedes Ela não quer trabalhador, só quer estelionatário E vai a ela e passa o cartão clonado Vá, 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 vá Central da Sungueira Vá, 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 Sarra pra direita, sarra pra esquerda Luan Libernetti Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca, desloca, desloca Desloca, desloca A banda toda, a banda toda assim no passinho, no passinho Sarra pra direita, sarra pra esquerda Sarra pra direita, sarra pra esquerda Sarra pra direita, sarra pra esquerda Sarra pra direita Adriano, mundo das golsas e mundo da moda Desloca pra cá, desloca pra lá Desloca pra cá Desloca pra lá Desloca pra cá Desloca pra lá Desloca pra cá Desloca, desloca, desloca Baixinho! Depois do Mc Donald's Depois do Mc Donald's Depois do Mc Donald's Depois do Mc vai Cantando, cantando Só uma sarradinha Só uma sarradinha Namora no pódio Nosso sentimento é um grupo de pagode Só uma sarradinha Namora no pódio Só uma sarradinha Namora no pódio Nosso vai, 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 vai Sarrar, 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 sarraria Sarradinha Eu dou ideia pra geral Sucesso Ela me viu foi no dia que eu sou o Cari Vélez Parou do meu lado Viu que eu tava atrasado Cabelo raspadinho Pra farda da lacoste O bigode e o fininho A Cássio Cedês A Cássio Cedês Se você não aguenta Se você não aguenta Eu vou botar só a cabeça Toda minha linda Deixa de besteira Se você não aguenta Eu vou botar A Cássio Cedês A Cássio Cedês Sentando 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 Vem Sentando Sentando Vai Sentando Cantando O novinha linda Deixa de besteira Se você não aguenta Eu vou botar só a cabeça O novinha linda Deixa de besteira Se você não aguenta Eu vou bater Eu vou Uá, 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 uá Você Na cabeça Na ca Chora Na ca Cedão 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 Mais uma vez Mais uma vez Que bonito Multimarcas Que bonito Na pira linda E eu vou Te empurrar E você Vai, 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 vai Na ca Na ca Na cabeça Cedão Cedão Descisa Naca 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 Cedão 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 Acácio Cedês Toda mulher gosta de putaria Se não faz, ela imagina Vá, 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 vá Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca Ano Cedês Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca Depois do McDonald's Depois do McDonald's Depois do McDonald's Depois, vai, 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 vai Toma na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca Cantando, cantando Toma de bico Toda mulher gosta de putaria Se não faz, ela Se não faz, agora vai, agora vai Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca Depois do McDonald's Parou, parou Fui na casa da Paulinha Fui na casa da Paulinha Eu sou David do Corte David do Corte Rec, rec, rec O monstro do baixo O melhor da Bahia A parte do baixo Acácio Cedês Bota atrás, bota na frente Bota atrás, bota na frente Olha o barulhinho da cama Rec, 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 rec Rec, rec Sucesso Cabeça Fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Sou Na casa da Paulinha Pra dar um sacode Rec, 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 rec Eu sou Léo Grande, minha rainha, te amo, Léo E bota atrás, bota na frente Alô, Gabi, meu amor Te amo, Gabi E bota atrás, bota na frente, bota atrás Olha o barulhinho da cama Enki, 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 enki Enki, 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 enki Joga esse dedinho para cima e vai girando E quem tá solteiro aponta pra quem tá solteira Vai girando, vai girando, vai girando Vai de um, bota baixinho Chegou o sedutor, o machucador O machucador, meninas Passa na cara delas Passa na cara delas Joga o abdômen na cara delas O abdômen na cara delas, vai Joga o abdômen na cara delas, isso Vai lá pro povo, vai pro povo, vai pro povo Vai pro povo, vai, vai, vai pro povo Vai pro povo, lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo, segura aí Vai Vai na terra do João Miguel Balança o João Miguel Balança o João Miguel Fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Eu sou o G Quebrador de cama Eu sou o Robson Quebrador de cama Eu sou o Robson E volta atrás, volta na frente, volta atrás Olha o barulhinho da cama Olha o machucador Acácio Cedês Sou o machucador de Uber E vou falar pra tu Central da Swingueira Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Acelerou Agora bota, 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 bota Bum, bum, bum Bum, 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 bum Machucador Sou o machucador de Uber Bota, 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 bota Luan Libernete. Eu dou ideia pra geral. Onde tu balança? Onde tu balança? Onde tu balança? Eu dou ideia pra geral. Do patrão ao segurança. Onde tu não dança? Onde tu balança? Onde tu não dança? Onde tu não dança? Onde tu balança? Adriano. O mundo das falsas. Onde tu balança? Onde tu balança? Onde tu balança? Vitória, Bahia Salsicha na guitarra, Salsicha A cueca é Calvin Klein, o perfume é Jean-Paul A Cássio Cedês, chegou o caçador Chegou o caçador Quer ganhar dinheiro fácil e andar todo arrumado Tem que bagaçar, tem que bagaçar A cueca é Calvin Klein, o perfume é Jean-Paul Chegou o caçador Chegou o caçador Quer ganhar dinheiro fácil e andar todo arrumado Tem que bagaçar Tem que bagaçar o viado Tem que bagaçar, bagaçar o viado Tem que bagaçar, bagaçar o viado Moxinho, moxinho